Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à minha cozinha. E no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma sobremesa deliciosa, um pudim de leite ninho, super prático, tenho certeza que vai fazer sucesso. Então vamos conferir a receita? E eu começo preparando a calda que eu vou utilizar no pudim, porque eu preciso dessa calda fria. Vou utilizar duas xícaras de açúcar, se for utilizar a balança, 340 gramas. E vou deixar esse açúcar derreter. O açúcar já começou a derreter e eu vou deixar a pele caramelizar e derreter todo o açúcar. Açúcar derretido e bem dourado, eu vou acrescentar com bastante cuidado e aos poucos, uma xícara de 220 ml de água. Vou colocando e misturando. Já coloquei toda a água. Vou esperar derreter bem e ferver. Já já eu mostro o ponto para vocês. Deixei a calda ferver por 5 minutos e essa calda, gente, como eu vou trabalhar com ela fria, eu não vou esperar ponto fio. Ó, vou tirar ela mais ralinha mesmo. Esse é o ponto, ó. Vou desligar o fogo e vou deixar esfriar. E para preparar o pudim, eu vou utilizar, aqui eu vou colocar no liquidificador, duas caixinhas de creme de leite, caixinha de 200 gramas cada uma. Uma caixinha de leite condensado, caixinha de 395 gramas. Duas xícaras de chá ou 200 gramas de leite em pó. Pode utilizar a marca da sua preferência. Duas xícaras ou 440 ml de leite. E aqui eu tenho 24 gramas de gelatina incolor sem sabor. Dois envelopinhos. Eu hidratei em 100 ml de água. Deixei hidratando por 5 minutos. Depois levei ao micro-ondas por 30 segundos. E ela já está pronta para utilizar. Se você não tiver o micro-ondas, pode fazer esse processo em banho-maria. Vou bater por 2 minutos. Terminei de bater. A minha calda já esfriou. Olha a textura, gente. Textura de mel. Aqui eu vou utilizar uma forma de plástico. Que eu untei com um fiozinho de óleo de coco. Se você não tiver o óleo de coco, pode utilizar o óleo de cozinha normal. Não vai dar gosto na sua sobremesa. Eu coloquei aqui. Um dedinho só. Só no fundinho. Um pouquinho da calda. E o restante eu vou deixar só para quando ela estiver pronta. Esqueci de falar para vocês. As medidas dessa minha forma são. 8 cm de altura por 23 cm de diâmetro. Com capacidade para 2 litros. E eu vou colocar com bastante cuidado todo o meu líquido na forma. Ó, sobrou meio dedinho aqui. Encheu bem a forma. Agora, vou cobrir com papel alumínio. E vou levar à geladeira por, no mínimo, 4 horas. Vá verificando se já endureceu e se já dá para desenformar. E a calda também vou manter na geladeira. E se, além de todas as receitas que eu trago no canal, você quiser se aperfeiçoar ainda mais no ramo da culinária, eu te convido a conhecer o meu curso de faça e vendas, salgadinhos e doces. Com receitas práticas, passo a passo completo. E você vai poder adquirir uma nova profissão. Então, vou deixar o link logo abaixo, na descrição do vídeo. É só clicar, entrar e conhecer. Já tirei o pudim da geladeira. O meu ficou por 6 horas. E agora, a gente vai desenformar. Já está bem firme. Ó. Com uma faquinha, eu vou soltar um pouquinho assim, ó, as laterais. E no meio, também, vou fazer a mesma coisa. Já soltei. E agora, vamos torcer para ele sair bem lindão. E já soltou, gente. Que maravilha. Ó, vou aquecer no micro-ondas para reaproveitar toda essa calda. E olha que coisa mais linda. A calda, que eu retirei da geladeira, vou jogar um pouco mais aqui por cima. E agora, hora de partir e experimentar essa delícia. Só que antes, quero pedir para você, se gostou do resultado, se gostou da ideia, deixa para mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a família. Se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. Agora, partir um pedaço, né? Olha essa textura, gente. Meu Deus do céu! Tchau. 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 Meus amigos Vocês não vão querer outro pudim Para a vida de vocês Fica sensacional Delicioso mesmo Pode fazer que eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser